E o quarto Hokage foi quem salvou a aldeia da raposa de nove caudas. Ele foi o mais incrível. Então por quê? Porque eu vou ser maior do que todos eles. Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma lenda ninja. Eu, Naruto, o próximo Hokage foi quem salvou a aldeia da raposa de nove caudas.